Laranjal Paulista, Conchas, Pereiras, cidades não tão grandes como aqui, Borebi, 3 mil, quase 3 mil moradores e uma grande operação da polícia, nós acompanhamos e trouxemos as informações há pouco. Cidades pequenas, cidades que antes eram consideradas oásis de segurança. Dormi de porta aberta, eu largava o carro na rua com a chave no contato. Ah, se deixar a janela aberta, o bandido vem pentear o cabelo de madrugada, Fernando? Daquele modelo, tá um inferno esse negócio de furto, Rodrigo, ninguém aguenta mais. Um tormento na vida dos moradores e também dos comerciantes. Olha só o que aconteceu em Laranjal Paulista, ali no São Benedito, Rodrigo. Este homem, ele invadiu um mini mercado ali e fez um limpa, levou muita coisa, Rodrigo. E as imagens do circuito de segurança registraram a ação dele. Ele vai fuçando em tudo, o que ele não levou, ele quebrou, foi mexendo em tudo ali. E os proprietários, Rodrigo, deram falta de 20 quilos de carne, dois baldes de 5 litros cada um de azeitona. Também deram falta de uma peça de presunto e uma peça de queijo. Baixou o preço, mas tá caro ainda. Uma peça grande de queijo, não é na nada, 130 reais, sem contar a carne e presunto e a azeitona também. É coisa importada, não é feita aqui. É aquela azeitona que muitas vezes a pessoa, o próprio proprietário, ele fraciona pra vender de pouquinho pras pessoas que vão comprar ali no varejo, Rodrigo. Ele entrou por um buraco, ele abriu um buraco no telhado, entrou, entrou um buraco, pelo buraco e entrou e depois fugiu, Rodrigo, estourando uma janela. Só que acontece o seguinte, que essas imagens, elas foram passadas pelo pessoal da Polícia Civil. O pessoal da Guarda Municipal passou pro pessoal da Polícia Civil e o pessoal reconheceu esse cara. Tanto que foi lá na Vila Zala, Vila Zala, você chegando ali pelo SP300, entra no Laranjal Paulista, andou mais um pouquinho do lado direito. Inclusive tem uma avenida com o nome dela, da Vila Zala. Chegando lá na casa desse suspeito, ele estava com a roupa que ele estava utilizando no momento do furto. A mesma roupa que aparece nas imagens. Foi dada a voz de prisão pra ele e ele foi levado, Rodrigo, pra Central de Polícia Judiciária e indiciado. Agora vai ficar aquela questão, né? Vamos ver o entendimento do juiz, se foi em flagrante ou não, se vai liberar ele, se vai responder em liberdade ou não.